E aí, Renatinho, que bolão do Renatinho, Marlon, pintou o cruzamento, gol! É de Bruno Moraes, para o Santa Cruz! Vibra muito Bruno Moraes, faz a festa do torcedor do Santa aqui no Arruda. A gente falou em referência, faltou num lance. E no outro, Bruno Moraes apareceu, sozinho para cabecear e deixar o Santa de novo na frente. Aí a condição boa para o cruzamento do Marlon. Bruno Moraes entre os zagueiros, colocou para dentro, Santa Cruz 2x1, Marquinhos. Agora em posição normal, Bruno Moraes. No primeiro tempo, no gol do Luizinho, ele estava em perdimento, agora não.